Se eu venha a gringir sem mim, não deixe esse amor morrer. A nossa felicidade só deve ser de querer. Além de campeões de nós, meu desígio, amor e um ser fim. Que faz nascer o ciúme, que tudo faz mal pra gente. A falta do seu carinho, o meu coração se chama. Quero te ver sorrindo, de amor para quem te ama. A falta do seu carinho, o meu coração se chama.